Estamos voltando no nosso esporte na TV, nessa noite falando de um esporte diferente, falando de robótica. E aí eu vou começar pela minha esquerda e vou dizer assim, vai que é tua Vitor. O Vitor, a gente esperava entrevistar o Vitor aqui com um grande goleiro, porque o pai dele, olha, o pai dele era menor que ele quando a gente viu nas categorias de base de Novo Hamburgo, deu um probleminha na vida dele, mas daqui a pouquinho ele disse, olha, vou ser jogador profissional e foi, daqui a pouquinho passou no Novo Hamburgo, passou no Internacional e outros grandes times. E você estava seguindo aí os passos, não é, Vitor? O Vitor é o filho do Marcelo Roden, que é o nosso seguido comentarista que está por aqui, ex-goleiro, hoje preparador de goleiros. E o Vitor estava seguindo a carreira e daqui a pouquinho me chega aqui como campeão de robótica. Boa noite, tudo bem, Vitor? Boa noite. Eu queria dizer que, mesmo jogando futebol e essas coisas, não impede de participar da robótica, que é outra área separada. E eu estava jogando futebol, mas aí eu saí para poder me dedicar mais à robótica. É, convém dizer que o Vitor precisava matar um treino para poder continuar na robótica e continuar no futebol. E o potencial do futebol todo mundo sabe. Alguém disse para ele, olha, ou tu escolhe o futebol ou robótica. E aí a pessoa se deu mal, porque ele escolheu o robótico, foi para os Estados Unidos e já voltou campeão. Então, que bom, isso para o Vitor que segue a vida dele, mas pena para o futebol, porque ele tinha muito aí para dar e já mostrava aí nos primeiros amostras que seria um grande goleiro. E tomada, um pouquinho ele vai seguir a carreira. Está ao meu lado o Pedro. E aí, Pedro? Oi, tudo bem? Como é que foi essa grande conquista, Pedro? Foi algo sensacional, né? Eu, como está no meu primeiro ano, eu realmente não esperava que a gente conseguisse tamanha conquista. Isso realmente nos inspira a continuar nesse ramo de engenharia, de ciência e robótica. Muito bem. E está conosco também o Gustavo. Gustavo é um engenheiro, é o homem que orienta, é o homem que está lá. Ele mesmo disse, eu estou junto, eu faço parte da equipe e, com certeza, também tem muitos métodos nessa conquista. E como é bom ver quando os pupilos podem dar uma volta olímpica e você junto conquista. Como é que foi essa conquista, Gustavo? Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Essa conquista é muito importante, principalmente para o Brasil, né? Porque é a primeira vez que um time brasileiro classifica três vezes seguidas para o Mundial. Depois de 14 anos, nós conseguimos esse mérito. E o mais importante não é só fazer essa conquista, mas sim o que os alunos aprendem, o que as crianças aprendem. Eu mesmo entrei para a área da engenharia, sou engenheiro eletrônico, por causa desse projeto de robótica que tinha no colégio. Então, é importante eles verem como a robótica e as áreas exatas são divertidas e como que eles podem aplicar isso no futuro deles. Então, essa competição foi criada justamente para isso, para aumentar o número de pessoas na área das ciências, tanto engenharia quanto matemática, física, arquitetura. Então, todas essas áreas podem ter um cantinho no time e o time aplica cada um o seu potencial máximo e todo mundo sai feliz. Bom, nós vamos colocar um telefone ali, um telefone na câmera, até para que o pessoal puder auxiliar e ter, e aí a gente ter o telefone. Bom, esse é o telefone para o pessoal que quiser nos dar. É o 3584-800, né? E também está ali, ó, a robótica, 156, arroba, gmail, ponto com. Esse é o e-mail para o pessoal entrar. Então, aí, ó, 3584-800. O pessoal que quiser ajudar, o pessoal que quiser colaborar, o pessoal que quiser participar de um mundial de robótica. está aí e vão dar um apoio para realmente uma equipe de ponto, uma equipe que está trazendo um título muito importante lá dos Estados Unidos. E aí, eu gostaria de saber qual é a hora, assim, que de repente a gente vai para uma disputa com dificuldade, é fazendo promoção aqui, fazendo promoção ali, é os pais ajudando, né? Os patrocínios, e para ir para um evento desse que a gente não sabe acontecer. E daí, que hora que vocês sentiram que a coisa estava acontecendo? Quem pode me dizer isso? E como é que foi na hora que foi anunciado lá? Olha, time vencedor foi o time 1156. Quem é que pode me dizer isso? O time, ele, em cada evento que participa, a gente participa, tem a primeira parte qualificatória, onde são pontos corridos, e os oito primeiros times jogam com, fazem uma aliança com outros times, e a partir daí vai para a parte eliminatória, onde tem as quartas de finais, semifinais e finais. Desde o primeiro evento, a gente já sabia que o nosso robô tinha um potencial, porque a gente olhou os vídeos dos outros times, fizemos a nossa busca de olheiro, como se diz no futebol. Na análise de vocês, já estavam... A gente já sabia que o nosso robô estava bem competitivo. Aí a gente acabou... Já sabia o ponto forte do adversário, os pontos fracos, onde você explodiu... É, o pessoal que trabalhou como scout, que a gente chama, que são os olheiros da nossa equipe, fizeram um excelente trabalho, e a gente conseguiu analisar bem todas as equipes, a gente fez uma aliança boa para o final, a gente definiu bem a estratégia e acabamos levando o título aí, porque, por o nosso robô ser bom e também por ter feito uma análise estratégica boa da equipe também. Gustavo, isso lógico, eu falei antes para a Paula e para os outros meninos que estavam aqui, que é muito tranquilo, muito bom, é feliz, mas dá uma responsabilidade. Mas isso agora também dá motivação, né? Mais gente, mais alunos vão querer entrar na equipe, vão querer sempre estar... Junti, você falou quantas áreas envolvidas na robótica, né? É, cada vez mais a gente tem mais alunos, né? Então, esse ano tem alunos agora do nono ano, né? Do Sino Fundamental, são os alunos mais novos que a gente já teve. E está cada vez abrangendo mais pessoas, e qualquer área consegue se identificar, com a administração, a gente faz importação de material, a gente faz... Escreve para prêmios, a gente dedica um certo tempo para escrever sobre a história do nosso time. E todo mundo consegue se envolver com a equipe e fazer um ótimo trabalho. Também a gente faz trabalhos sociais, a gente ajuda o Instituto de Câncer, a gente vai na PAI para fazer demonstrações do nosso robô, fazer umas brincadeiras com o pessoal. Lado social. A gente tem um lado social também bem importante, de fazer arregadação de brinquedos, de roupas. Então, a equipe não é só robótica, né? A gente trabalha em muitas áreas para conseguir também trabalhar essa parte social, né? Não ficar só na parte técnica e ter o envolvimento da sociedade e da nossa comunidade com o nosso time. É, eu queria ver do Pedro, como é que funciona isso, Pedro? Vocês, lógico, tem a... rapidinho, nós estamos lá no final. É porque, lógico, tem o lado, estão falando aqui, mas tem o estudo de vocês, e a robótica é no contraturno do estudo. Exatamente. Como a Paula já falou, muita gente acha que a robótica é só para a gente inteligente. Então, a gente acaba perdendo muitos talentos, assim, que poderiam ser ótimos engenheiros, porque elas acham que elas não têm o potencial. Cada um tem o potencial em algum lugar. Isso aí, na robótica, não tem só a área de engenharia, tem a parte social, tem a parte do marketing. Então, cada um vai achando o que é melhor para si, na equipe, e é isso. Muito bem. Vitor, muito obrigado pela tua visita mais uma vez no nosso programa. Você já tinha estado aqui acompanhando o pai, né? Então, parabéns, hein, por essa conquista, e vamos torcer para que a mãe, no ano que vem, possa estar junto lá, festejando, né? Que classe. Os pais tentam acompanhar a gente nas competições. Tivemos o pai da Mariana, que é uma colega nossa, que ele viajou junto, e os pais sempre querem apoiar a nossa. É, o Pedro falou uma coisa importante agora aí, né? Que a gente, eu, por exemplo, sempre gostei de jogar futebol, praticar esporte, eu gostava sempre, jogava muito, seguido, né? E aí, mas nunca tive habilidade, nunca soube, pensei, pô, mas eu quero tanto, por isso que hoje eu sou comunicador. Tinha que alguém, alguém joga, e alguém tem que comunicar, tem que falar. Ah, então o que aconteceu? Eu, como não tinha habilidade para jogar futebol, nem praticar esporte, eu pensei assim, vou ser o cara que vai anunciar e o cara que vai divulgar o esporte. Então, estou aí há mais de 30 anos no meio, né? Então, com certeza, cada um tem que procurar o seu espaço. Eu agradeço muito e cumprimento vocês, cumprimento o Gustavo, que estou cumprimentando a todos, né? Os alunos, os pais, os patrocinadores, e dizer que realmente vocês é um raro e acho que foi um presente para a Novo Hamburgo nos 89 anos de emancipação. Espero que todas as nossas autoridades dêem todo o apoio para vocês e que vocês possam estar nesse Mundial e nós vamos estar divulgando, então, o 3584-800, o pessoal ligar lá e ver como é que pode ajudar. É fácil, não é caro, é barato e, de repente, também nós vamos estar dentro da nossa programação, em outros programas de jornalismo também, fazendo aí, dando apoio a essa equipe que tão bem representou. Parabéns. Nós teríamos que agradecer a oportunidade de aparecer aqui, né? É muito importante para a equipe mostrar o que a gente faz, né? Porque tem muita gente que gostaria de participar e não sabe como, então é importante deixar esse nosso abraço aqui e agradecer esse apoio. Muito bem, dizendo isso, estamos na final de mais um Esporte na TV. Tenho certeza que vocês gostaram, porque somos uma equipe campeã aqui, campeã de robótica. Nós ainda não tínhamos trazido esse esporte aqui, então estamos aí mostrando que é, sem dúvida nenhuma, Esporte na TV, o programa de todos os esportes. E agradeço a sintonia, o carinho que vocês nos receberam. Deixo o convite para permanecer com a programação da Vale TV. Eu volto amanhã ao meio-dia no Jornal do Meio-dia e amanhã à noite estarei aqui novamente para falar de esporte. Uma boa noite. Muito obrigado.